Um flagrante da nossa reportagem da ação da polícia aqui na Macaúba Aqui nas imediações da rede meu norte de televisão Aqui o subcomandante da segunda companhia do primeiro batalhão da polícia militar Tenente Luz comandando a operação Comandando esta diligência que é a estoura prisão desses dois rapazes O senhor mereceu um favor do senhor O senhor está aborrecido com o que cidadão? Como cidadão? Fala aí Eu não sou cidadão não, você é o cão, meu irmão Vem cá, quer dizer, você é o cão e pessoa Você é o cão e figura de gente Te interessa alguma coisa? Por que você está se intitulando assim? Não deve nada você, não me pergunte nada não, pai Se você está aborrecida com a polícia, não estou aborrecida comigo mesmo Por quê? Por besteira que eu fiz Porque eu sou drogado, porra Sou drogado Não é você Sou uma desgraça, não tenho nada a ver não Tira esse negócio da minha cara, por favor Não é você, é a... Não vai perguntar ao cão lá que ele me explique Não vai perguntar ao diabo Não é o senhor, é a droga Não é não Rapaz, não deixa de mal, pai Como é o nome do senhor? Não interessa O senhor é morador aqui das imediações? Conhece alguma coisa do evangelho de Cristo? Eu não conheço nada Da palavra de Deus? O cão Você é um amado de Deus? O diabo O senhor é aceito de Deus? Não sou o cão, meu amigo Que Deus veio e que a... Para mim não, doido Não? Quem não Quem esse rapaz aí é seu filho? Não interessa, não sei quem é não Nem conheço A polícia foi radical A polícia não sei, a polícia estão fazendo o serviço dele De me prender O senhor é ladrão de filho, ladrão de qualquer... Ladrão de porra nenhuma, cara Você ficou assim, cara Você tem família, tem... Você é dependente de craque? O que é que o senhor? Mereceu um favor aqui do rapaz? Mas lá, conversinho Ei, quem foi que... Quem foi que... Quem foi que puxou você pro crime, moço? Esse aqui, ei Você quer falar? Rapaz, tá aí Não quer falar também a respeito do caso? Foi uma besteira O cara, o outro cortou primeiro Aí eu tava limpando o esgoto Disse a parada que o outro pedaço tava pro lado de fora Aí eu vim e cortei esse pedacinho só Só foi isso Aí quer dizer que eu vou pegar uma cadeia por causa de uma besteira dessa Enquanto o outro tá curtindo a verdade Eu sou drogado Eu trabalho, não preciso roubar pra me fumar isso, não Eu só vim pegar esse bagulho porque eu vacilei Porque já tava pro... Eu sou morador de lugar nenhum, não Eu sou andarino Ah, sou andarilho, né? Essa fiação aí... Não tava de dentro, não Pra lá de fora Bem no pedaço lá de fora Perguntei o senhor Bem ali quem foi que cortou o outro primeiro Que ele me explica O alicate? Era dele E você falou o outro rapaz? Esse aqui não tem nada a ver O outro que cortou primeiro Aí só que por causa dessa besteira nós vamos pagar pelo resto Quer dizer que essa pedra vai exterminar todo mundo? Não interessa Eu não tenho nada pra explicar sobre a pedra Eu tô lhe explicando o que aconteceu O que que tu quer saber pro pedra? Tu fuma Não, não senhor Então pronto Se tu não fuma Não interessa pra tu Mas você tá convivendo com isso E aí, é tua conta Você pode avaliar melhor do que eu Eu fumo o tanto que eu quiser, cara Tu não interessa Tu tem que cuidar da tua vida E a vida da tua família Deixa dos outros Ou escravo Da maldade Da droga A sua é só... A droga Droga Nunca matou ninguém Não, graças a Deus Porque eu não quero carregar Só um que tá me ameaçando Mas ele disse que ia me matar Eu vou matar ele primeiro É? É Não interessa Que dia foi Como é que tu é conhecido aqui? Não sei Pergunte aí A comunidade que lhe disse Se eu sou errado Se eu sou bandido Ok E esse rapaz aí é teu amigo? Não, sou conhecido Não tem nada a ver não Vamos pra mostrar a fiação Valeu, amigo velho Boa sorte aí pro senhor Não precisa ameaçar Não mostrar nada não O negócio desse aí não O negócio de fiação não Pra deformar Uma forma de nós Por uma besteira dessa daí Que é isso Tá aí Vamos colocar o seu relato completo Não, mas não amostra esse negócio aí não Quem vai avaliar É quem tá assistindo A fiação ali E o subcomandante da Você já mostrou a fiação lá, meu amor? Subcomandante da segunda companhia Do primeiro batalhão Tenente Miguel Luz Bom, nós fomos informados Via Copom De que uma residência Estaria sendo subtraída A alguns pertences, né? Sim, sim No caso, o proprietário Ele mora nas proximidades Do qual adquiriu essa residência Alguns dias E ele falou que indivíduos Estavam levando as grades Portas E fiação Quando a guardação chegou aqui Se deparou com esses dois indivíduos Que já empreenderam em fuga No entanto, alguns quarteirões Eles foram detidos A vítima Foi identificada Vai se deslocar Para a central do Fragante A vítima não quer se expor No entanto, em conversa Com os dois indivíduos Eles já são conhecidos Da área Por arrombamento E pequenos furtos Inclusive o José Carlos Araújo de Sousa Que é esse cidadão E o mais velho É conhecido Pelo apelido de Trovão Sim Já o outro É o Cláudio José Correleite De 22 anos Já é conhecido também Da polícia Pelo apelido de Claudinho Então Daqui será Daqui será encaminhado Para a central do Fragante Onde deverá ser adotado Tomar das providências cabíveis Entendeu? A polícia deu um flagrante aqui É, nesse caso Foi um flagrante Porque a residência do cidadão Já haviam levado janela Porta E hoje nós conseguimos O êxito de pegar os mesmos Já tentando subtrair a fiação Aliás, conseguiram já tirar Alguma fiação Da qual se encontra Ali no capô da viatura Muito obrigado Portanto ao subcomandante Da segunda companhia Do primeiro batalhão Tenente Miguel Luiz Ô amigo velho Sim, você ia falar Essa fiação está dizendo Bem, a gente já tiraram Que janela e tudo Nenhum de nós tem nada a ver Nem eu e ele Nós tiramos esses pedacinhos Que já estavam por fora do posto Que o cara Deu o toque pra nós Já tinha tirado O outro está lá sentado Não foi pego Então, pô Apagar pela uma besteirinha dessa O senhor já puxou Cadê alguma vez Já Tentativo de homicídio Porque tentaram dar no meu rosto E a cadê É um lugar assim Que uma É o inferno É um lugar do cão Onde eu vou voltar de novo Aí no dia eu saio Eu volto a usar a droga de novo É, você está pedindo Uma postura de benevolência Por parte do Eu não estou pedindo a nada Não interessa a minha vida Deixa eu viver do jeito que eu quiser Manda a cadeia No dia eu saio Eu fumo de novo É o gosto meu Você pode impedir Pois é, agora Eu vou aqui Exatamente Só queria que você pedisse Para formar Aquilo que eu tenho aprendido Com a palavra de Deus Que Deus Deus pra mim Não existe aqui não O mundo que nós vivemos É daquele preço Não sabe nem quem é Deus Sabe que você é Deus Não está bom Nunca nem viu Não está bom Não está bom Não está bom Não está bom